Nesta sexta, são dois casos incríveis. Quem convence e ganha mais? O primeiro, você já ouviu falar que uma pessoa branca, ela é discriminada pela sua coisa? Não queremos uma branca na família. E o segundo, gostaríamos de ser femininas. Meu filho drag, pelo amor de Deus. Eu sou o que sou, porque eu construí isso. Quem convence e ganha mais? Nesta sexta, oito e quinta à noite no SBT. Obrigado.